De olho no rio, é o rio em ação Apresentação Guto Graça Guto Graça Eu queria começar sobre um tema que a gente falou ontem Que foi aquela menina, a filha do austríaco Que a justiça demorou pra dar a guarda E com isso, a menina, por espancamento, de 4 anos morreu O que isso significa? Significa que a justiça foi morosa Como em vários casos, ela não funcionou Só que agora, não é uma disputa se pode conseguir ou não a guarda Essa menina está voltando realmente pro pai Mas está voltando dentro de um caixão Cadu, tem como, você como advogado, como jornalista A gente tem mais celeridade em processos como esse A menina foi vítima de abuso, de violência Com 4 anos foi a óbito Porque a justiça demorou pra dar a guarda dela de volta pro pai É, é sempre complicado, me parece Esse tipo de ação judicial, de modo geral, é um pouco mais demorada Eu acho que é justo que seja demorada mesmo Porque ela demanda, assim, estudos sociais, né Tanto da situação do pai, como da mãe, da criança Com quem ela quer ficar, etc No caso, então, que é uma criança que iria morar na Áustria O negócio mais complicado ainda Uma brasileira que vai morar no estrangeiro menor E a mãe, embora perturbada, já deu declarações Dizendo que também o pai batia na criança Quer dizer, embora a mãe tenha se atenuante Tem problemas mentais, né, de saúde mental Em todo caso, é um caso particular muito complicado Agora, de modo geral, certamente, me parece que é correto Você ter uma análise muito precisa, né Nesses processos, tanto de posse e guarda de menor, da criança Como também das doações em geral É natural, me parece que esse tipo de caso Seja demorado pra poder Sim, sim Agora É necessário, né Daniel, como é que pode... Não tenho o que reparar pra esse pai Esse pai que tá sendo acusado também de dizer que batia na criança Não me parece Porque alguém que veio Que largou o que tava fazendo na Áustria Não é um homem rico E já gastou 100 mil euros De advogado de justiça no Brasil Não é diferente dos casos que A gente vai vendo em primeira página Como é que fica, assim, a dor de um pai Que vai voltar com a filha dentro de um caixão? Bom, Guto, acho que assim A perda, a dor da perda Ela é irreparável Não existe pra ninguém Nada que repare o fim Daquela convivência com aquela pessoa que você ama Seja seu filho, seu marido Seu primo, enfim Qualquer pessoa que você ama Agora, é óbvio que Isso tudo que o Cadu falou É real e é importante ser pensado Infelizmente, aconteceu essa fatalidade Mas a verdade é que Eu tô falando como assistente social Cada pessoa tem a sua versão Isso até ser apurado Até, principalmente, em benefício da criança Se você dá a guarda pra esse pai E esse pai, de fato, é uma pessoa que espancava a criança Como é que é isso? Se essa mãe, ela tem problemas mentais Mas se ela está medicada Como é que também funciona isso? Então, é muito complicado Você sair fazendo as coisas Simplesmente achando Não, vamos resolver o problema Ou, infelizmente, isso aconteceu Deve ser uma dor, assim, terrível pra essa pessoa Mas, fica também um aprendizado pra todo mundo, né? Algumas coisas na justiça Creio que o Cadu concorda comigo Precisam mudar Até por as coisas que poderem ser mais aceleradas Tem poucas pessoas pra poder fazer esse tipo de análise psicológica, etc e tal Do próprio assistente social Ir à casa Conhecer os amigos Porque são várias as versões Então, um fala uma coisa Bom, como é que é essa família? De que forma é estruturada? Aí você tem que ter uma psicóloga Você tem que ter uma assistente social Você tem que ter toda uma equipe interdisciplinar Pra fazer um acompanhamento real Então, isso é caro Isso é custoso Isso é demorado Então, essas coisas, elas pra mudarem Precisam, novamente, de quê? De equipes bem organizadas De que a justiça dê prioridade pra esses assuntos Agora, infelizmente, não tem Nada vai suprir esse pai A da dor dele Ele vai ter que enfrentar isso, né? Agora, Ângelo Que palavra dá pra falar, assim, nessa situação? A justiça demorou Mas, segundo o Cadu Processo de adoção É assim mesmo Só que Tinha uma situação de risco dessas crianças O que pode ser pensado Pra que esse tipo de coisa Não volte a ocorrer? É, eu respeitando a opinião Dos que me antecederam Eu concordo Mas eu tenho que explicar o seguinte O pai, agora, está sendo acusado Que também espancava essa criança Entretanto, a criança Quando foi surrupiada do pai Pela própria mãe Que ela veio para o Brasil A criança chegou aqui Com a sua integridade física perfeita E o óbito foi atestado Que existiam fraturas Inclusive dos dois pulsos, né? Existiam hematomas em todo o corpo E que a tia Que é a Giovana Vem acompanhando esse caso Está sendo acusada Como uma das pessoas Que espancavam essa criança Agora, o estranho É, mesmo com a amorosidade da justiça É, eu não sou advogado, né? Mas eu fui policial Então lidei com isso o tempo todo Esse não é o primeiro caso Não será o último São casos consecutivos Na realidade, eu acho que dentro da ótica da lei Deveria ter havido um favorecimento O pai Em razão da mãe apresentar problemas mentais Parece que tem Mas deram para a tia É, mas pô A tia foi É consanguínea Não é verdade? Agora Até o caso poder ser estudado Mais pessoalmente Exatamente Esse era o objetivo É o objetivo Até porque Mas é também a justiça que é proteger Sabe o que? O cidadão brasileiro Mas essa criança Precisa essa criança ir para a Áustria E não vai voltar Tudo bem, mas olha Essa criança é uma cidadã brasileira Mas ela foi nascida na Áustria Exatamente Então ela não é Ela é de origem, né? Genética de uma mãe brasileira Entretanto O seu país de origem É a Áustria O pai queria a criança O pai Não tem antecedentes criminais Nenhum Não tem nada Que desabone a sua conduta Até o presente momento Então eu acho que Mesmo com essa amorosidade Isso deveria ter sido estudado Por pessoas especializadas Que pudessem Inclusive psicólogos Assistentes sociais A própria justiça A própria polícia De modo que essa criança Pudesse Provisoriamente Ter uma guarda Aonde ela Sofresse menor risco E tivesse melhor condições De sobrevivência E de subsistência Tatiana É com muita dor Que a gente debate isso Mas foi o que eu disse É só um caso Entre tantos Que devem tramitar Na justiça É só um caso Entre tantas crianças Que são abusadas Por padrasto Por tio Às vezes até Eu não consigo usar essa palavra Um homem que abusa Fisicamente do filho Principalmente quando envolve Até sexo A palavra pai Não merece ser monstro Tá, mas geneticamente É o pai Sim Mas é uma pessoa Que eu acho que E não vem Eu acho que tem essa coisa Muito forte Que hoje em dia ficou A gente psicologizou tudo Aí começa a dizer Às vezes que atos De mau caratismo Ah, coitado É desequilibrado Então Ah, tá possuído Pra mim Merece é uma coça Quem faz uma coisa dessa Essa tia Eu não quero prejulgar ninguém Mas comprovadamente Tatiana Parece que Queria ficar pra criança Pra poder ter direito A pensão de 1.400 euros Foi o que foi dito E eu concordo sim A criança virou Mais uma vez Um troféu Isso A disputa de um troféu A disputa entre país A disputa Entre quem leva melhor Enfim A criança não pode Nunca ser um instrumento De barganha Tem que se pensar No psicológico da criança No emocional da criança No futuro dessa criança E não Ah, eu vou ficar com a criança Porque eu vou me dar bem E muitos casos Acontecem Por causa disso A mãe Vai lá Começa a disputar Com o marido Por quê? Porque ela ficando Vai ter a pensão Enfim A criança nunca pode ser Colocada como instrumento De barganha Bem, lastinável E o mais duro Que não tem Como a justiça Voltar à vida De uma criança De 4 anos Que por um erro De avaliação Por uma falta De estrutura Só demonstrou Às vezes Que o nosso país Não consegue proteger Quem mais precisa Quem é mais pobre Quem é mais fraco Como no caso Uma criança Ou como no caso De nossos aposentados Foi só um reflexo De uma injustiça De um país Que tinha tudo Para ser O melhor país Do mundo Mas que infelizmente Não consegue cuidar De quem mais precisa Soninha Chama o comercial De olho no rio É o rio em ação Apresentação Guto Graça Guto Graça Guto Graça Guto Graça Guto Graça